Oi gente! Hoje vamos fazer uma lasanha super diferente e incrivelmente deliciosa! Vou utilizar 12 unidades de macarrão de lasanha e vou deixar eles cozinhar até ficar al dente. Vamos utilizar um pacote de molho de tomate, mas eu vou dar uma incrementada no tempero dele que é para ficar mais gostoso. Vou colocar um dente de alho amassado, juntamente com meia cebola picada e deixar dar uma dourada. Com o molho pronto já em uma panela, eu vou colocar uma colher de sobremesa de manjericão, uma colher de sobremesa de manjerona, uma colher de tempero baiano e uma colher de sobremesa de açúcar para tirar a acidez do molho. Vou mexer para incorporar o tempero ao molho e reservar. Em um recipiente, vou adicionar uma caixinha de creme de lente, uma colher bem cheia de requeijão cremoso. 100 gramas de presunto ralado. 100 gramas de mussarela ralada. Coentro, eu uso a gosto. E cebolinha verde, a gosto também. Caso você não goste, não precisa colocar. Agora misture bem até ficar tudo homogêneo. Quero aproveitar para mandar um super beijo para Silvânia Aparecida, de Santa Rita de Minas, que sempre nos acompanha. Curte, comenta e compartilha nossas receitas. Um super beijo e obrigada Silvânia. Em seguida, vamos adicionar o molho em uma forma para levarmos ao forno. Se você quiser usar o molho da forma que já vem do supermercado, sem adicionar o tempero, pode ser feito também, sem problemas. Forre o molho por toda a forma. Agora nós vamos colocar o recheio em nossa massa. Com uma colher, espalhe recheio sobre toda a massa. Já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando para eu te cumprimentar também. E enrole como um rocambole. E agora, adicione o restante do molho por cima. E finalize com mussarela por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Gente, vocês vão amar! Essa foi a lasanha mais fácil que já fiz até hoje. Se você está gostando de nossas receitas, aproveite para ver os outros vídeos de nossa página. Tenho certeza que você vai amar! Então, essa foi nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho